Na minha escola não teve caso de professor que ficou com aluno, não. Não teve. Eu comentei isso há um tempo atrás. Eu não sei se era porque, assim, na minha época não era tão comum, mas aí vocês falaram que na época de vocês era comum, então eu acho que não era isso. Eu acho que era só questão da minha escola mesmo. Eu nunca gostei pra mim de professor, não. Eu nem ia pra aula, como é que eu ia ver professores? Vai lá de colégio pra colégio. Então, o meu colégio era religioso, era colégio de padre. Eu sempre estudei em colégio católico e professores tinham uma separação muito grande dos alunos, né? Então não existia esse negócio de professor amigo. As pessoas não falavam com os professores, não falavam depois da aula, não falavam em intervalo. Não sei se é isso, não sei se é coisa lá do Nordeste ou alguma coisa do tipo. Mas... Não tinha isso. Mas aí, quando eu vim pro Rio de Janeiro, que eu fiz o último ano aqui no Rio de Janeiro, os professores eram muito brothers, né? Os professores, eles eram super brothers. Eles, depois da aula, conversavam com os alunos, se encontravam na praia, se encontravam fora da faculdade, na faculdade não era perto da escola. Então, aí eu vi que realmente alunos conseguem ser amigos de professores, o que é muito esquisito pra mim. Eu sou nordestina? Não, então. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, mas eu morei muitos anos de Natal. Natal e outros estados do Nordeste. Então, a minha experiência de escola e de infância, ela é do Nordeste. O intercâmbio tinha uma separação muito grande também, cara. Porque o intercâmbio, a gente tratava os professores como senhor ou senhora, na vez de mister, né? Mister and missus. Então, você não chamava o professor por nome. Se chamava o professor por nome, você levava uma linda suspensão. Então, eu chamava os professores como mister and missus.